Música Dizer te quero e dizer amor não significa nada As palavras sinceras, as que tem valor, são as que salem da alma E minha alma nasce, só palavras brancas, perguntas e respostas, as que tem esperança Um amor como o meu, não se pode jogar como uma pedra de um rio Um amor como o meu, não se pode acabar nem estando logo E não se pode acabar como está, chegou o fogo Nem perder, nem ganhar, porque este amor não é luego Música 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 Música